É Tiriri, a dança do Tiriri É Tiriri, a dança do Tiriri Sinop é no meu espé da faca, mata faca, checa a faca É Tiriri, a dança do Tiriri 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 É Tiriri, é Tiriri Amigo até que abulua, miuala tipo o som Vamos dançar, dança do Tiriri A dança do Chiriri é ué, é Chiriri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri